E aí, será que o Zag não tem nenhum talento? Ele não vai conseguir desenvolver nada até o final da série? Vamos ver agora. Esse episódio já começa com todo o time Z reunido, elaborando uma estratégia para, enfim, ganhar do time Y. Eles começam falando sobre as suas armas secretas. Então, falam sobre suas finalizações, seu impulsionamento, dribles. Alguns decidem não falar as suas armas secretas, para ser um ponto forte com relação à disputa entre os outros jogadores. Mas Kwon, que é toda a centralidade e racionalidade do time, ele cria uma estratégia em que todos possam brilhar. Pelo ranqueamento, eles vão revezando dentro de campo e rotacionando suas posições. E mudando sua estratégia de jogo para aquela determinada atuação do jogador. Como, por exemplo, batir é excelente nos dribles. Então, a formação com ele consiste em que? Liberar espaço para ele para o meio de campo, passar a bola para ele, para que ele fique livre para driblar. E, assim, criar jogadas para conseguir avançar. Outro exemplo é Kunigami. Como no outro episódio foi mostrado, ele é excelente em chutes de fora de área, por sua potência física. E seu chute certeiro vindo da lateral. Então, a formação para ele é liberar o meio de campo para deixar o gol exposto, para que ele possa chutar de fora de área. Izagi e Kunigami mostram uma relação muito forte de parceria, depois do último episódio. Em que Izagi efetou um passe certeiro para que ele fizesse um gol. Então, é mostrado muito mais abrangente o porquê que ele quer jogar futebol, levando em conta o papel de herói. Ele vê todo o centroavante como um herói que faz todo mundo ficar feliz. Eu achei excepcional essa construção do personagem também. Também temos um pouco mais a construção de Izagi, onde é retratado um pouco mais da questão de intuição e análise do personagem. Porque, querendo ou não, mesmo que ele não saiba, ele tem uma visão muito ampla do jogo, olhando o jogo de uma forma muito mais abrangente que os outros jogadores. Porque os outros jogadores veem o jogo apenas nos próprios pés e no que eles vão fazer. Izagi já não. Izagi está sempre se mantendo analítico, não só as jogadas dele e do próprio time, mas também as jogadas do time rival. Em um breve momento é perguntado para ele como que ele sentiu que deveria ter passado a bola para o Kunigami e não para o Haidt. Sendo que o Haidt estava muito menos marcado que o Kunigami. E ele simplesmente diz, ah, foi uma intuição. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu apenas chutei. Para mim é como se eu tivesse sentido o cheiro de gol vindo de você. E ele age de uma forma muito rápida, que é como se fosse uma intuição, uma premonição dentro de campo. Quando eles vão jogar com o time Y, que também está numa situação perigosa, como é falado, porque eles também perderam o último jogo, nos é mostrado todo o potencial e crescimento do time Z. Agora todas as peças se encaixam quase que em perfeita sincronia. Repito, quase que em perfeita sincronia. Ainda falta muito trabalho em equipe ainda para eles. Dentro de campo, eles veem o artilheiro como o principal inimigo dentro de jogo. Então eles jogam praticamente atacando sempre, para não deixar a bola chegar nesse artilheiro. Só que como acabamos vendo, essa estratégia não funciona. Ao chegar no ponto que fica 1x0 para o time Y, eles se encontram numa situação de desespero. E de cabeças quentes, começam a brigar e tudo mais. Logo o Kunigami entra em ação. Como toda a centralidade, ele já leva o time a voltar à calmaria de sempre. Mesmo ele não aparecendo tanto, eu vejo ele como uma peça fundamental no time Z. No segundo tempo, nós vemos o Izagi enfim brilhar. E nos é mostrado que a arma secreta do time Y não era o artilheiro. E sim o jogador que ficava pelas laterais, somente analisando e editando as jogadas. Niko Ikki. Assim como o Izagi, ele tem uma visão mais ampla, técnica e estratégica de todo o campo. Então ele sabia como comandar e movimentar as peças. Ele era basicamente o cara jogando com as peças de xadrez do time que ele tinha. Isso se dá num desfecho, onde Izagi e Niko se encontram num embate intelectual. Onde os dois se reconhecem como grandes chaves do time. Sendo eles um ponto forte em estratégia do time. Nesse episódio eu já vi um avanço muito grande do Izagi. Antes quem não tinha tanta motivação, estava frustrado e não sabia muito bem qual que era a finalidade dele no Blue Lock. Agora ele já parece que está encaminhando um sentido. Então ele parece que já está entendendo qual que é a arma secreta dele para ganhar o Blue Lock. Que é a premonição e a intuição e a base analítica dele. Eu estou me repetindo muito com base analítica. Porque é assim, é um ressalto que o anime inteiro te dá. Ele sempre está ressaltando alguma coisa. Então ele sempre está se repetindo em vários pontos. Seja na questão de se aperfeiçoar dentro do Blue Lock. Seja na questão de ganhar a disputa. Porque em nenhum momento ele fala que você tem que ganhar a disputa sozinho. Ele fala que você tem que saber usar estratégias. Ao meu ver, você vê um crescimento muito forte do time na seguinte situação. O time no primeiro momento, ele era, como eu já disse antes. Ele era um caos. Ele era um caos em que todos queriam se destacar. Causando essa motivação de desequilíbrio. Mas a partir do momento que um chamou a responsabilidade de colocar o time no eixo. Que foi o Kwon. Que ele colocou a parte estratégica da formação. E levantou essa questão deles rotacionarem o centro do time. A parte em evidência do time. Então o time começou a se entender melhor. E eles começaram a ter um trabalho em equipe. Eu gostei muito mais desse episódio. Outro ponto. O Izagi, ele é um personagem que mesmo querendo não trabalhar em equipe. Querendo ser alguém que trabalhe muito individual. O ego e tudo mais. Ele acaba sempre sendo apoiado pela equipe. E a equipe reconhece isso. Reconhece ele como um cara que tem ótimos passes. Reconhece ele como um cara exemplar. E reconhece ele muito bem. Mesmo ele não se destacando no campo. Ele se destaca muito com relação aos seus companheiros. Já vimos isso com a relação dele com o Batira. Já vimos isso com a relação dele com o Nigami também. Nesse anime pra mim o crescimento do roteiro dele tá muito bom. Tá excelente. Como eu não li o mangá. Pra mim é tudo novidade. Eu tô gostando muito do enredo. Dos personagens. Os personagens são cativantes. Tem muito carisma em todos eles. Mesmo quem não aparece tanto. Por exemplo, o Tigiri. O Tigiri ele já não aparece tanto. Ele é meio recluso. Mas mesmo as partes que ele aparece. Ele já mostra um pouco do carisma dele. O Yenmon. O Yenmon também. Apesar de aparecer pouco também. Ele também chama a responsa quando aparece. Porque ele bate no peito e fala. Ah, eu sou bom em tudo. Mas me deixa no gol que eu vou representar no gol. Então eu gostei muito desse episódio. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. O que vocês estão gostando do Blue Lock. Se vocês estão se identificando com algum personagem. Se tem alguma coisa que vocês querem ver mais pra frente aprofundado. O que vocês estão gostando no enredo, principalmente. Se tem alguma coisa que tá deixando maçante. Se tem alguma coisa que não tá sendo do agrado de vocês. Então deixa aí. Todos os feedbacks eu vou ler. Passe esse vídeo adiante. Compartilhe. Me fale nos comentários também. Alguma coisa que você acha que eu tenho que... Alguma coisa que você acha que eu tenho que apresentar também. Se eu tenho que levar mais pra parte analítica. Se eu tenho que falar mais sobre o anime. Se eu tenho que falar um pouco mais da minha opinião pessoal do anime. Deixar um pouco mais a questão de analisar o anime de lado. Então deixa aí nos comentários aí também. Deixa o like. Compartilha. Se inscreva no canal. E nos vemos no próximo episódio de Blue Lock. Valeu, falou!